O exercício 10 do capítulo 3, página 195. Ele deu essas duas disposições, essas duas configurações de cargas, onde os dois formam um quadrado, e ele pergunta o que tem em comum no centro de cada um dos quadrados A e B. E aí as respostas, se você vê, ela está sempre falando ou de campo elétrico ou de potencial elétrico. Então, a gente tem que analisar o campo elétrico e o potencial elétrico de cada um deles. Então, vamos lá. Eu desenhei aqui as mesmas coisas lá. Esse daqui é o A, esse daqui é o B. E aí a gente vai ver como vai ficar o potencial e o campo elétrico. Lembrando que a fórmula do potencial KQ sobre D e a fórmula do campo elétrico KQ sobre D quadrado. A diferença é, o potencial elétrico é uma grandeza não vetorial e o campo elétrico é uma grandeza vetorial. Então, nesse caso aqui, do potencial elétrico, ele vai assumir sempre o valor absoluto daquilo que ele está lá. Por exemplo, neste caso aqui, o centro do quadrado está bem aqui. E aí é equidistante o centro de todas essas outras cargas. Isso quer dizer, daqui aqui é a mesma distância que daqui aqui, que daqui aqui, que daqui aqui. Então, se você for calcular o potencial elétrico para cada uma dessas cargas, você vai ter o mesmo valor para cada um deles em módulo, certo? Porém, esse cara aqui, ele vai fazer um potencial que é negativo. Esse cara vai fazer um potencial que é positivo. Esse cara vai fazer um potencial que é negativo. E esse cara vai fazer um potencial que é positivo. Então, você vai ter quatro valores de potenciais, que em módulo são iguais, porque o módulo da carga é igual e a distância também é a mesma. Nesse cara vai ser negativo, esse vai ser negativo, esse positivo e esse positivo. Então, no fim da conta, o que vai acontecer? Eles vão todos se cancelar. Se você soma esse com esse, vai dar zero. E esse mais esse também vai dar zero. Então, o potencial elétrico para essa configuração é nulo. Para esse outro cara aqui, do mesmo jeito. Esse aqui também vai fazer um potencial negativo, esse vai fazer um potencial negativo, esse vai fazer um potencial positivo e esse vai fazer um potencial positivo. Tudo com a mesma distância, tudo com a mesma carga. Então, esse cancela esse, esse cancela esse. E o potencial elétrico na configuração B também é nulo. Então, aí já tem a primeira coisa em comum. O potencial elétrico nos dois é nulo. Aí, a gente vai para o campo. O campo elétrico também vai depender da carga e da distância. E aí, a mesma coisa vale. É sempre a mesma distância e sempre a mesma carga. Porém, aqui agora, a gente está falando de um negócio que é vetorial. Então, esse daqui, o que vai acontecer? Lembrando aqui, quando você tem uma carga positiva, o campo, ele vai ser como? Para esse lado assim, sempre saindo da carga. Se você tem um que é negativo, ele vai ser sempre entrando para a carga. Então, para esse caso aqui, por exemplo, essa partícula aqui, carregada, o campo dela entrando. Então, aqui, nesse ponto, ele vai fazer um campo que aponta para cá. Desse jeito. Esse cara aqui, o campo é saindo. Então, ele vai ter que ser daqui para cá. Sempre do mesmo módulo, porque a carga é igual, a distância é igual. Esse daqui é entrando, vai vir um para cá. E esse daqui é um saindo. Então, vai para cá. Então, nesse caso aqui, você vai ter o quê? Vetorialmente, esse cancela esse e esse cancela esse. Então, para esse cara aqui, a gente vai ter um campo nulo. Para esse outro aqui, a gente vai fazer a mesma coisa. Esse daqui é entrando, então ele vai ter um campo para cá. Esse daqui também é entrando, vai ter um campo para cá. Esse aqui é saindo, vai ter um campo para cá. E esse é saindo, vai ter um campo para cá. Então, aqui você tem quatro vetores, dois aqui, dois aqui. E se você fazer o resultante, vai dar um campo resultante mais ou menos para cá, na horizontal. Então, esse cara aqui não tem um campo nulo. Ele é diferente de zero. Ele aponta para a direita. Certo? Então, vamos ver as alternativas que a gente tem. O potencial e o campo elétrico são nulos. Não, o campo elétrico é nulo só no A. No B, não. O potencial elétrico é nulo. Sim, o B satisfaz. O campo elétrico é nulo. Não, só no A. No B, não é nulo. O potencial e o campo elétrico não podem ser nulos. O potencial elétrico é nulo nos dois. Então, essa não é também. E. O campo elétrico pode ser nulo, mas o potencial não. Também é falso. Então, a alternativa certa é a letra B. E.